Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, meus adeus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Mais um dia, mais uma caminhada, né, gente? Estou caminhando, fazendo a minha hora de caminhada. E é isso, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Que tenham um dia maravilhoso, tá, gente? Hoje o tempo amanheceu fechado, ó. Mas, graças a Deus, não tá chovendo, tá dando pra me encaminhar, né, gente? Ontem choveu todo o tempo, não deu pra caminhar. Mas, hoje, graças a Deus, tá dando. E é isso, né, gente? Se eu puder mostrar pra vocês, do que eu fizer hoje, vou mostrar. Hoje o Paulinho não quis vir comigo. Hoje ele não quis vir comigo. Hoje ele quis ficar descansando. Tá bom, tá de férias, tem que descansar, né, gente? Mas, eu tenho que fazer. Não posso ficar parada. Tenho que fazer minha caminhada. É pra minha saúde, né, gente? Então, é isso. Hoje é sábado, gente. Mas, eu vou fazer minha caminhada igual. Mesmo eu tendo que vir no mercado dele mais tarde. Porque, eu não sei se eu vou fazer mercado hoje. Mas, se eu fizer, eu vou vir de fuca. Então, já não vou caminhar. Então, já aproveito e faço minha caminhada agora, né, gente? De manhã, assim, é bom. Tá fresquinho, tá bom. Não tá frio e nem calor. Tá agradável. Tá muito agradável. Amanhã tá muito agradável, gente. Então, é isso. Então, vamos lá, né, gente? Não esqueça de dar um joinha, tá, gente? Fazer um comentário. Se vocês fazem caminhada também. E se inscreva no meu canal. Você que não é inscrito. Vai ser bem vindo a minha família, né, gente? Vai ser bem vindo a minha família, né, 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 né. Gente, cheguei. Cheguei da minha caminhada. Me acusar Deus. E vida que segue, né, gente? Então, vamos lá. Olha quem tá aqui na porta, já me esperando. Vem aqui. Ai, que amor. Oi, 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 que coisa linda. Vamos lá. Vamos seguir. Seguir em frente, né, gente? Agora é as lidas. Gente, nós estamos indo, já temos indo, saindo pra ir no mercado, só que nós não vamos no mercado agora. Nós vamos, primeiro, o Paulinho vai lá receber, pra depois nós irmos no mercado, né. Ó, dá um oi, amor. Oi, gente. Oi. Então, é isso, né, gente? É muito lindo. Não é onze e pouco da manhã. Tá esfriando, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Amém. 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 Gente, chegamos aqui no trabalho do Paulinho. O Paulinho agora em seguida vai lá para receber para depois a gente ir no mercado. Ah, o Paulinho voltou, gente? Agora sim. Agora vamos lá. Pronto, gente. Vamos lá no mercado então. Pronto, gente. Já fizemos nossas compras. Pronto, gente. Já fizemos nossas compras. Paulinho está colocando no cu. Estamos indo para casa, gente. Está chovendo, gente. Está chovendo uma nevezinha, uma livininha bem fininha. Mas já começou, né? Começou a chover. Até pensando em lavar roupa. Estou com um balde cheinho de roupa lá para lavar porque eu não posso lavar. Está só acumulando roupa suja. Mas fazer o quê, né? Não tem como esperar passar esse tempo de chuva. O Paulinho parou aqui para abastecer, né, gente? Gente, o Paulinho vai calibrar os pneus. Enquanto o Paulinho calibra o pneu, eu tomo chimarrão, né, gente? Eu já vim preparada, né? Já vim preparada com o chimarrãozinho. kind of perfume. ispatido. Ok! Se吧, amigos simplement, né? Foi. Hein! Compeyan, COPaité. Feminha é tudo bem. Quero ver. La vida teite. Quero ver aоляção. 는지. Vou botar contra as gaias. Ho! Fisel. Já, acalibrou? Tá chegando, né? Tá, mesmo. Então vamos embora, gente. Vamos embora agora pra casa mesmo. E aí? Pena que o Red Banana não abre de manhã. Não abre meio-dia, né? Não sei, meu Deus. Não abre, acho que não abre, não. Se enrabe? Tá. Tá, vamos lá. Não abre meio-dia, né? 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 chegamos gente chegamos agora nós vamos almoçar de tarde a gente vai no gente tô indo agora pra lá pra feira tá chovendo gente e frio frio chovendo e frio tô até com suco é uma soneira né então vamos lá vamos pra feira né gente a a a a a a Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até que quando está frio, até a máscara é... né? É acessível. É acessível. Vamos falar de que isso é acessível. É. Então vamos lá. Fizemos a nossa feira. Eu não peguei nada, Paulinho. Você pegou tudo, né? Eu peguei nada. Pegou bem. Então vamos lá. Agora parou um pouquinho de chover. Ela fala, começa, para. É isso. Tinha dado na previsão que ia chover, né? Eles acertaram, né? Dessa vez. Talvez eu acertar. Estamos indo lá na minha sogra, gente. Para ver se ela está em casa, né? Nós ligamos para ela. Ela não atendeu. Mas eu acho que pode que ela esteja longe do telefone, né? Então nós vamos lá para ver como é que ela está, visitar ela. Então nós vamos lá. Então nós vamos lá. Chegamos, gente. Chegamos. Você chegou na mamãe? Cheguei na minha mãe. Vim visitar a minha mãe. Vamos ver se ela vai estar, né? Estou lá. Estou com a cabeça dela lá. Onde? Não. Ah, ela está lá. Ainda bem que ela está em casa, né, gente? Então vamos lá. Estou aqui na dona Maria. Dona Maria, dá um oi aí, dona Maria. Oi, tudo bom? Ela está fazendo um cafezinho aí para nós, né, dona Maria? Não é café, é um chazinho. Fazemos chá para ela. É, está frio, né, dona Maria? É, está frio com o bolo, com o sol. Mas olha... Aê, margarina. Ainda vamos sair daqui bem alimentar isso. E aqui eu vou com o meu cachorro. Ah, é, o Faísca. 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 Mostrou o Faísca. Olha aqui, olha o Faísca aqui, olha. Vai ali, olha. Olha aqui o Faísca, que coisa mais bonitinha. Olha o Faísca. Oi, o Faísca. Olha que coisa mais bonitinha. Ah, esse é o companheirinho. Companheirinho da dona Maria. Olha o chazinho, gente, olha. Tomando chazinho, um bolinho. Aqui na casa da minha sogrinha. Na casa da minha amãzinha. Amor. Parou, já choveu? Parou de chover, graças a Deus, mas esfriou bastante, né? Já tomamos o nosso chá aqui na dona Maria. Ela está tomando banho para ir para a igreja. Em seguida, nós vamos embora para casa. Então, eu vou dar tchau para a dona Maria. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Fica com Deus aí, tá? Dá um beijão lá para os guris que eu mandei. Acho que o seu telefone está tocando. Está tocando o seu telefone. Vou lá. Vou lá para a canhá. Então, tchau. Fique com Deus, dona Maria. Eu tenho o seu telefone. Estava tocando aí. Pronto, gente. Cheguei em casa já, de lado da dona Maria. Vou guardar as coisas da feira, que ainda estão aqui dentro do Fuca, né, gente? Então, vamos lá. Cheguei, gente. Olha quem está fazendo festa. Me cheirando porque eu estava com faísca lá, com o cachorrinho da dona Maria. Agora ele fica me cheirando. Então, é isso, né, gente? É isso com as coisas. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe você, né? Ative o sininho para ver as notificações dos meus vídeos. Fique com Deus, gente. Tudo é bom para vocês. E até um próximo vídeo. Tchau. Beijos para todos. Tchau. 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 Obrigado.